Dedé versus Neymar. O duelo do jogo. Convocados para a seleção brasileira, o Dedé pela primeira vez, o Neymar a sexta já, eles nunca haviam se enfrentado. Neymar não passa ali? Quem? Neymar. Conheço. Neymar, Dedé. Neymar, Anderson Machins. Neymar, Dedé. Dedé de novo. Dedé não vai deixar passar nada ali, ó. Realmente, o Dedé não deu uma chancezinha sequer para o Neymar. A melhor zagueira do Brasil. Mas, para não parecer que o Neymar perdeu todas, quando ele estava quase ganhando a primeira jogadinha, o Dedé não aliviou, não. Neymar, está difícil hoje aí para ti, cara? Faltou o Ganso. Sobrou Diego Souza. Faltou Neymar. Sobrou Dedé. Faltou. Faltou? Faltou só falar do jogo. Não vai parar, não vai parar, ligão. Faltou no vouco.